o canal chacra justo mais um vídeo para você acompanhar aqui no nosso canal e hoje flagrando esse passarinho passarinho bem popular você deve conhecer né você deve conhecer aí que é o famoso bentvi olha só ele tem um peito bem amarelo região do bico ali mais preta é o famoso bentvi que também tem vários nomes populares depende muito aí da região do brasil que você está né cada local ele é chamado de um nome diferente mas o mais popular o mais conhecido é como bentvi está pousado ali bem na pontinha de um galho só observando aí a movimentação ele fica olhando de um lado para o outro tá vendo vai virando para o outro lado atento também para ver se vai chegar algum predador e ao mesmo tempo fica chamando é o seu parceiro é o famoso bentvi para você acompanhar aqui no canal chacra justo inclusive já tem alguns áudios aqui no canal que eu gravei um bentvi cantando né pessoal pediu aí pra gente flagrar um bentvi cantando com áudio tem alguns vídeos por aí que a gente já postou inclusive do macho cantando e da fêmea chamando macho e hoje a vez de mostrar este bentvi tranquilamente ali pousado no galho para você acompanhar aqui no canal chacra justo olha só o peito bem amarelinho uma ave bem bacana e bem popular e bem popular né bem doméstica é praticamente encontrada em todo o brasil então é isso aí se você gostou do nosso vídeo deixa um like aí se inscreva no canal para você receber as novidades todo dia a gente posta vídeo novo manda para você acompanhar aqui no canal chacra justo compartilha o vídeo também nas redes sociais né para você ajudar a divulgar daquela força legal incentivar a gente a postar mais vídeos aqui no canal chacra justo hoje a vez de uma de mostrar este bentvi para você acompanhar com a gente aqui muito obrigado aí um abraço já já tem mais vídeo novo tchau tchau até o próximo tchau 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 t